É um lugar, sim, é aqui, consigo sentir, estou onde devo estar Vejo a minha luz brilhar, já passou o devolver Vejo a minha luz brilhar, para o alto me conduz E ela pode transformar, de uma vez, o mundo inteiro Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você, Marluz Eu também tenho uma coisa para você Eu já devia ter te devolvido, mas eu estava com medo E quer saber? Eu não estou mais com medo Você me entende? Estou começando Tantos dias sonhando acordado Tantos anos vivendo a vida em vão Tanto tempo nunca enxergando as coisas do jeito que são Ela aqui, a luz das estrelas Com ela aqui, vejo quem eu sou Ela aqui, me faz sentir Que eu sei pra onde vou Vejo enfim a luz brilhar Já passou, já passou, já passou, com meu eiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De outra vez o mundo inteiro Tudo é novo, pois agora eu vejo É você a luz 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 Obrigado.